Boa tarde pessoal, meu nome é Isa Souza da série Bia do Disney Channel e hoje a gente vai passar um dia junto. Bom, antes de mais nada, deixem suas perguntas aqui embaixo que eu vou estar respondendo daqui a pouco. Perguntas criativas, pra esse dia que vamos passar juntos. Aproveitem, perguntem tudo o que vocês quiserem saber. Sim, a resposta é sim, sim, sim. Essa é um pouco difícil porque me encantam todas as películas de Marvel, pero Iron Man 3 pode ser a favorita. Essa pergunta é muito boa porque essa semana a gente conversou, eu e o André no telefone, e a gente estava falando exatamente isso, como foi incrível. A gente tinha acabado de sair do colégio, a gente foi pra Floripa e pra Bahia, a gente tinha tipo 18, 19 anos e foi muito legal. Sim, e vocês, por favor, me digam que eu não fui a única. Algo muito importante é que não sabemos o dia de amanhã, então hoje temos um plano, mas amanhã tudo pode mudar. Então é muito importante que não tenhamos mágoas ou rencor que perdonemos e que amemos a gente e que tratemos de não estar ansiosos. Então, vamos lá. Agora um assunto que não quer calar, Bia. Gente, quem viu a primeira parte da segunda temporada? Foi impactante, não foi? Foi. Mas a segunda parte da segunda temporada está épica. Vocês não podem perder. Agora a gente está reprisando toda a primeira parte, então se você perdeu alguma parte da primeira parte, você pode estar revendo a primeira parte. Porque estamos reprisando agora, mas em breve vai voltar com a segunda parte, os últimos 20 capítulos da segunda temporada. Nossa, não posso nem falar muito que me dá vontade de dar spoiler, que eu não posso dar spoiler, mas está maravilhoso, vocês não podem perder. E me contem o que vocês estão achando dessa segunda temporada, o que vocês acham que vai acontecer. Porque eu sei que vai acontecer coisas maravilhosas e vocês não podem perder. Gente, eu amei compartilhar um pouquinho do meu dia com vocês, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pelas perguntas, pelas mensagens e por todo o carinho. Eu amo vocês, vocês são maravilhosos. E a gente continua se vendo por aí. Um beijo, amo vocês.